O município de Oswaldo Cruz confirmou nesta segunda-feira que não teve novos casos de covid há quatro dias. O número está em 4.574 óbitos já há mais de um mês em 119, quadro positivo da covid recuperados estão em 4.451, em isolamento domiciliar quatro pacientes, nenhum novo caso suspeito e os descartados são 4.197. Na Santa Casa, outro bom aspecto da pandemia finalmente, ninguém internado por covid. Isso é resultado do avanço do número de vacinados. O vacinômetro estadual aponta que Oswaldo Cruz já aplicou quase 45 mil doses de vacinas contra covid, 44.924 doses, sendo 25.762 em primeira dose, 18.106 em segunda dose, 335 em terceira dose, a dose de reforço e 721 pessoas receberam vacina da Janssen, dose única. No sábado houve 991 doses de sábado para agora, 991 doses de segunda e 14 pessoas tomaram a primeira dose de sábado e hoje. Isso representa que com o avanço da vacinação os números estão caindo. Obrigado. 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 Obrigado.